Gente, o estilo Barlow Wine é um estilo complexo, mas que não tem uma só versão. Assim como o Russian Imperial Stout é a versão britânica, e você tem um American Imperial Stout. Aqui também, você tem uma English Barlow Wine e você tem uma American Barlow Wine. Uma American Barlow Wine é uma cerveja desse estilo, basicamente igual, com um amargor mais evidente, com potenciais aromas de lucro mais evidentes, qualquer perfil aromático, não precisa ser só lucro americano. E essa cerveja aqui tá muito interessante, é a versão American Barlow Wine, da St. Patrick's, aqui do interior de São Paulo. Cervejaria que tá aí há um tempo, fazendo umas cervejas legais, e aqui eu acho que eles se superaram, tá? Uma cerveja de 9% de álcool, que tem um bom equilíbrio e traz um melhor drinkability do que das versões inglesas, que são mais adocicadas, normalmente, com um do seu residual maior e complexidade desses frutados de fermentação. Então, essa cerveja que ela vai ganhar um pouco mais em lúpulo, e vai trazer mais essas características pra gente, aqui dentro dessa cerveja potente e alcoólica, que é a American Barlow Wine. Essa aqui ganhou o prêmio, entre as Barlow Wines, no World Bill Awards, na etapa brasileira do World Bill Awards, campeonato britânico, que acontece também aqui no Brasil. E, cara, ela tá muito gostosa. Eu provei essa cerveja, eu achei ela muito legal e muito bem feita, né? Muito mais fácil de beber também. E, por isso, eu trouxe ela pra cá. Então, o nosso Beer News desse mês tá só pancadaria, né? É Dama Reserva, é American Barlow Wine, só loucura. E, olha só, a gente tem aqui uma cerveja de uma cor avermelhada, um cobre, um acastanhado, bastante brilhante, uma cerveja de boa formação de espuma, bastante persistente, um creme muito bom aqui, cor creme, inclusive, né? Uma cor begezinha. E trazendo aqui aromas frutados, né? Bem típico desse tipo de cerveja, subprodutos de fermentação, como uma nota de frutas secas, um leve toque de cereja, talvez, uvas passas, ameixas secas, tâmaras, um malte que vem como um tostado e alguma coisa de caramelo, um malte sweetness, um dulçor aqui. E um toque de lúpulo, sim, vai ter um leve perfil cítrico, mas principalmente verde resinoso. E o álcool, tem um toquezinho alcoólico já aqui no aroma. Saúde! Na boca, muito legal, traz novamente esses aromas, mas principalmente agora com uma castanha tostada também nesse bolo. Os frutados, eles descem um pouco a intensidade, mas estão presentes de frutas secas. O amargor dessa cerveja é um amargor mediano, pra médio-alto, tá? Ele termina no aftertaste um pouco mais médio-alto. Não é uma cerveja extremamente doce, enjoativa, tem um suave dulçor residual, bem equilibrado por esse amargor. O corpo é um corpo médio, não é um corpo elevado, extremamente licoroso, o que facilita muito o drinkability dela. Na boca, você sente o suave cítrico, uma coisa como uma laranja. E o resinoso aqui também, bastante presente no sabor, principalmente no aftertaste, fica mais resinosa. Uma cerveja complexa, gostosa e tem um bom drinkability com 9% de álcool, o que é uma pancada. Um perigo essa cerveja com esse drinkability, com toda essa força alcoólica desse estilo. Mas é uma cerveja que tá primorosa, de um amargor limpo, gostosa, muito bem feita essa cerveja, com certeza. E espero que vocês curtam também. St. Patrick American Barley Wine, no Clube Bar do Celso Beer News, desse mês. Espero que vocês curtam. É isso. Boas cervejas pra todo mundo.